Fala minha gente, beleza pura? Esse é Europa Universalis 4 e aí está o nosso Portugal Nós estamos sob o domínio da Inglaterra Estamos numa situação um pouco difícil pra nós Vamos dar play Aragão anunciou Marrocos como adversário, ok? Como rival, muito bem Uma situação muito complicada Muito mesmo Mas, de repente, dá pra gente sair Vamos ver como é que vai ficar a política internacional Mas a situação é complexa Não é tão simples Bom, tudo bem, vamos dar uma olhada nas nossas colônias Tá, ok, aqui está crescendo 794, temos que chegar a mil, ok Aqui está o grande problema Nós não temos herdeiro Portugal é súdito da Inglaterra numa união pessoal Então a gente é súdito da Inglaterra A gente vai ter que sair desse domínio, certo? De alguma maneira É... não... Muito bem Pegamos um insulto com Castilha, mas bom... Tá de boa, tá tranquilo É... Bom, Marrocos está enorme A situação está complicada, meus amigos Está complexa Está complexa demais Nós não temos dinheiro pra fazer colonização Estamos ganhando 0,59 Bom, vamos ver Aham, tá, ok Ok, nice Vamos fazer uma marinha, né? Era isso um dos nossos objetivos Fazer uma marinha mercante Vamos fazer Counter Modifier Acabou, ok Vamos fazer navios de comércio Navios de paramainha mercante 399 dias 399, 345, 350 Vamos fazer um aqui E vamos fazer Um aqui Ok Não temos mais dinheiro Perfeito Como é que está essa nossa Lightship Ok Esse Lightship vai sair daqui Dessa frota Barca Muito bem E a gente vai construir Uma outra frota Frota de comércio Ótimo Nós temos Uma tecnologia disponível Oficiais profissionais Tá Vamos pegar Tecnologia 9 Táticas Combate 1 Legal Agora nós temos Tropas novas Pra poder utilizar Vamos ver Candota Infantry Vamos substituir Ele é bem Temos dois tipos Um pra ataque E um pra defesa Certamente Defensivo Ataque Aqui é ofensivo Vamos ficar com um Por enquanto Com esse aqui Tem mais moral defensiva A gente tem que se defender Por enquanto Ok Então os navios Estão sendo construídos Ótimo Aqui Provincial Rest Celta Celta tá perigoso Mas o nosso missionário Tá avançando Isso é bom A trégua Expirou com a Inglaterra Agora nós podemos Declarar guerra Muito bem Isso seria um dos objetivos Também Declarar guerra A eles agora Vamos ver como é que eles estão Bom 9 também Porque nós fazemos parte Do reino deles Por enquanto Eles conseguiriam isso Com o casamento real Bom Bom Estamos ganhando 0,29 Muito pouco Muito pouco Muito pouco meses Aqui Ok Aqui 814 Andando bem lentamente Deixa eu ver a velocidade 10 por ano Tá Podemos Abrir novas ideias Missionário Mais um Não Por enquanto Não interessa Sei Conflitos internos Ok Agora nós temos Uma marinha Pronta Para o trabalho Peraí Deixa eu ver Que história é essa Visita de um Shed People Spy Offense 5 de prestígio Tá bom Aham Sem dinheiro Nossa Situação está difícil Meus amigos Situação está ligeiramente difícil Protect Trade Sevilha Send Vamos ver se isso melhora um pouco Nossas finanças 0,24 Trades 4,55 Não está tão ruim assim não Não está tão ruim assim não Vamos ver como é que está a situação no mercado de Sevilha O líder militar morreu Ou está Portugal Nós somos o primeiro Ok Ok Vamos ver como é que está a situação geral dos mercados Né Vamos dar uma conferida nisso A gente puxa A gente puxa Do mercado para cá Tem um mercador de Castilha fazendo isso também Né 6,6,6,6 Eu acho que eu vou ficar aqui coletando taxas E vou tirar de repente Um mercador Aqui tem um mercador da França A gente podia transferir um desses mercadores Né Seria interessante Seria interessante Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste É Recalme a chance Vamos só fazer um teste 1,44 Não caiu Não caiu Né Estevão Tavares Pronto Ganha 60 de Diplomatic Power Castilha, Portugal Mais 20 Ganha 2 de Mercantilismo Vamos optar pelo Mercantilismo Muito bem Então agora nós estamos coletando taxas aqui Quanto que nós passamos a ganhar? 4,68 Vamos ver se isso vai mudar Castilha é o primeiro, né? Castilha é o primeiro com 180 pontos É, tá complexo meus amigos Tá bem complexo Cardeal livre Tá, tudo bem Como é que tá a Inglaterra? Ela tá bem Vai ser difícil a gente sair dessa enrascada, meus amigos Vai ser bem difícil Nossa colonização tá atrasada Eu vou mandar um colono pra cá Que nós temos um colono livre Né Mas nós não temos condição de fazer outra Outra colonização Enquanto aquela não termina Não sei o que acontece Ganhar 2 de Diplomata Conquistador 10 de Prestígio Vou pegar 10 de Prestígio Muito bem Muito bem 73, Desejo de Liberdade Conhecimento é poder Ignorância Ou Obscurantismo Vai complicar isso aqui Bom, nós temos um missionário agindo Ok Dinamarca não considera a Inglaterra mais como um rival Tá bom Tá bom Isso não nos interessa muita coisa Olha, a Inglaterra já chegou aqui no Brasil A Inglaterra tá tomando o nosso papel, né? A gente tinha que declarar guerra a eles Vamos ver Diplomacia Improved relations Send suit Claim throne Declarar guerra Defender a capital Nós não temos muita chance De uma guerra contra a Inglaterra, né? E nós não temos muitos aliados Isso também é complicado A situação tá complicada, meus amigos A Sagrada Inquisição Tecnologia custo 5 Missionário Força mais 1 Vou pegar Mais força para o nosso missionário Que está aqui em missão em Celta Deve ficar pronto em 1517 Estamos em 1511 Tá ok Tá ok A Inglaterra já começou meio que uma guerra aqui na América do Sul No Brasil E nós estamos relativamente distantes dessa realidade Bom, aqui vai terminar Aqui vai terminar E a gente vai terminar uma missão também Quando eu terminar essa colonização Muito bem Muito bem Legal 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 Coalinho de café Perfeito Tinha que esperar uma oportunidade Para a gente poder declarar guerra à Inglaterra, né? Se ela entrar em guerra com a França Ou alguma coisa assim Aliado com a Suécia E com Castilha Colônia Autossustentável Ótimo Isso é uma excelente notícia Prestígio mais 2 Muito bem Nós completamos a nossa missão Fazer a Costa do Ouro virar uma cidade Nós ganhamos 1 de base de taxa Tá, tá, tá Ok Perfeito Ok, alright Nós temos outra missão para fazer Vamos ver Converter Celta em Católico É boa missão Solidificar as relações papais E Nós descobrimos ricas terras no Brasil As terras São divididas em capitanias Serão Já estão divididas em capitanias hereditárias E os capitães São perguntados para a coroa Para iniciar seus esforços Pelo menos uma província no Brasil É portuguesa, né População Pelo menos 400 Tá Esse aqui é excelente Esse aqui é excelente Essa é excelente Settler Chance Giving Follow Effects Settler Chance 5% mais Global Settler Increase 25% Bom É interessantíssima Essa aqui Essa aqui vai nos dar Missionários Estranhos Mais um Vou pegar essa aqui Missão no Brasil Missão no Brasil Agora sim Então meus amigos Nós vamos colonizar Essas terras Ok E para isso Vamos mandar É Vamos dividir a tropa Um Dois Só Uma cavalaria Zinha Muito bem Vem para cá Ótimo Então esses caras Vão para a América do Sul Vamos ver A quantidade Peraí Pausa A quantidade de nativos Que tem aqui Tem mil Tá tranquilo Tá tranquilaço Essa tropa vai dar Vai dar conta Tranquilão Pronto Vem para a água Você Vem para dentro Ganhando Dois Quarenta e seis Estamos ganhando Bem Vamos Vim direto Aqui para a Bahia Sad news Great statement Morreu E nosso Nosso casamento Real com a Inglaterra Acabou Richard Lancaster Maldição Maldição A gente tem que ter Um herdeiro Cara A gente tem que ter Um herdeiro De repente Nem vou pegar Nenhum casamento Com a Inglaterra Não Para não Para não dar mais rolo Muito bem Nossos navios Chegaram Na costa do Pernambuco Eu vou entrar De cara na Bahia Aqui galera Muito bem Vamos começar Nossa colonização Na Bahia Mandaram o colono Ótimo Esse Essa nossa frota Pode ir para Para o Cabo Verde Perfeito Bahia Muito bem Daqui a pouco Chega o nosso colono Herdeiro ao trono Charles Desde que nós Estamos Passando Significa que nós Não estamos Livre Charles Hum Desde que nós Estamos Lesser Partner Union Isso significa Que nós Não estamos Livre Para um Outro Reino O reinado Hum Vamos ver isso aqui Situação Interessante Ah é Charles de Lancaster Tá Maldição A gente está muito mal Nessa situação A gente tem que declarar Guerra em Inglaterra Bom Bom Mal e bom É bom e ruim São duas São É uma faca De dois Gomes Tem um lado Bom que a gente Fica protegido Pela Inglaterra Ok Play Praga Peraí 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 É Rebelo Selvagens Ganha Ganha 200 De população Na Bahia Nativos Na Bahia Perdem 300 Em tamanho Perde 5 Ducados Ganha 1 De taxa Na Bahia Aham Perder 2 De prestígio Alta chance De assimilação De nativos Isso aqui É bem bom Galera O nosso encontro Com nativos É decisivo A gente toma Uma decisão Aqui pra sempre Pra sempre Aqui também É pra sempre E aqui Aham Os nativos vão ficar Aqui os nativos vão ficar Agressivos com a gente Aqui os nativos vão Ficar mais ou menos Vão negociar Mas isso vai custar Um dinheiro pra gente E aqui Vai custar prestígio Mas ao mesmo tempo Os nativos vão Tem alta chance De assimilação De nativos Isso é bom Vamos lá Vamos fazer Praga Ganha mais 25% De local Autonomia Em Coimbra Não tô afim Perde 15 De educados Ótimo Casos Belli Nós ganhamos um Casos Belli Contra Tupiniquim Aqui do lado E Leos Porque eles são Infiéis Eles tem outros Deuses Diferentes dos nossos Ótimo Ótimo A gente tem que Barrar de qualquer forma A colonização inglesa Né Bom Nós estamos ganhando pouco Por causa da colonização Agora Mas ainda estamos ganhando Vamos ver Vamos ver Nossas tecnologias Tá andando bem Tá andando bem Legal Ganha 100 de população Na Bahia Ótimo Trégua acabou com Castilha Muito bem Vamos dar uma olhada Na nossa diplomacia De Portugal Tupiniquim Não Bom Queria ver A nossa Diplomacia Mas bom Native Rising Ou não Nós ganhamos Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa Então nós só Começamos a nossa Colonização na Bahia Perfeito E De repente A gente faz uma guerra Aqui contra os Os Tupiniquins Meu rei A Inglaterra declarou Guerra Ao inimigo Monster Monster Conquista Casos velhos Ok Ok Nice De repente Isso seria Uma boa oportunidade Para declarar guerra A eles também Só que eles estão Com muitos soldados Estão com muitos soldados A gente vai ter que ficar Muito forte Para a gente sair Do domínio Da Inglaterra A gente vai ter que ficar Muito forte Diplomacia Ninguém vai querer Casar com Ninguém vai querer Um casamento real Com Portugal Por causa Do domínio Inglês Renovado Empréstimos Renovados Nossa inflação Vamos dar uma olhada A inflação está 1.10% Nossa situação No mercado De Sevilha Vamos dar uma olhada Castilha está Com domínio Não tão grande Assim Não tão grande Assim Podemos evoluir Uma tecnologia Ótimo Teocracia Moderna Aumenta Overtime Ideias Menos 2% Aumenta 50% Novo grupo de ideias Isso é que é importante Ótimo Teocracia Muito bem Novo grupo de ideias Muito bem Agora Eu acho que a gente tinha que partir Para as ideias econômicas Né Ou para as ideias de comércio Isso aqui é muito mais importante Ideias de comércio Deixa eu ver As ideias econômicas National Tax Modifier Build Cost National Bank Anual redução da inflação Em 10% Isso aqui também é muito bom Em 10% Deias econômicas Né Débito Empréstimo Essas duas são muito importantes Embaixadas estrangeiras Não Essa aqui não Mas essa aqui é muito importante Ideia de comércio Eu acho que eu vou pegar Tô bem Bem indeciso Mas eu acho que vou pegar Ideias econômicas Galera Nem tanto Ideias de comércio Vamos lá Ideias de comércio Nós já podemos abrir uma Inclusive Vamos abrir Pronto Pronto O Global Trade Power Aumenta em 20% Então a nossa potência global É É Ela aumenta em 20% Instituto de jesuítas Muito bem Temos várias decisões Para tomar também Portugal Sociedade de Jesus Missionários Estranhos Mais um Muito bem Está declarado Passar o ato De indulgência O que é que Esse ato de indulgência Traz tolerância Dos heréticos Mais um Não Por enquanto não Missionário Força Mais um Muito bem Pato do Pacto Não pacto não Convento Ato do convento Pronto Isso Vamos fazer né Força do missionário Está interessante Para nós Por enquanto é isso Isso aqui Custo de modificação Tolerância Tolerância De heréticos Não está interessando Muito não Não está interessando Muito ainda Ainda Nice E a grana 068 Comércio 5.27 Estamos ganhando bastante Muito bem Minha gente Muito bem Nós começamos A colonização No nosso Brasil Pausa Agora Vamos ver Como é que vai ficar A coisa A Inglaterra Também está querendo Fazer gracinha Aqui Para o nosso lado Né Nós estamos Sobre domínio Inglês Eu estou meio que Esperando a Inglaterra Ter uma fraqueza Para a gente Poder atacar De repente Até é a hora Daqui a pouco Né Se eles Começarem a tomar pau Aqui na guerra A gente vai Vir atacá-los Valeu galera Estou aguardando As dicas e sugestões Dos senhores Para a gente continuar Evoluindo o nosso Portugal Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau